Livro de Provérbios, capítulo 29 O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de sobornos o leva à ruína. Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios não se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enforcerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, o seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma em vergonha à sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prosperam o pecado, mas os justos verão a sua queda. Disciplina o seu filho e este lhe dará paz. Terá grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima o seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O homem em idade provoca brigas e o de género violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém a honra. O cúmplice do ladrão odeia-se a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros.